né, ou seja, quem trabalha em portos e aeroportos, tá? É uma novidade aqui no estado, vai ter uma novidade que aqui a cidade de Sousa vai ser vacinada em massa. Deixa eu trazer a Anny Gomes com a gente aqui. Anny, há o exemplo de Botucatu, lá no interior de São Paulo, que foi vacinada, né? Aqui Sousa também vai ser modelo, né, vai ser modelo desse tipo de vacinação, né, em massa, né? Boa tarde pra tu, viu? É, Erli, boa tarde, boa tarde pra você mais uma vez, pra você que chegou agora no nosso Povo da TV. Vamos falar, então, sobre pandemia num contexto geral aqui na Paraíba. Essa situação que você falou aí, Erli, ela é bem interessante, por isso que a gente vai agora esclarecer melhor pra você aí de casa essa situação lá de Sousa, porque Sousa, esse é um projeto piloto de soroprevalência. O nome é esse, e a gente vai entender como é que funciona isso, por que que a cidade de Sousa foi proposta pra executar esse projeto aqui na Paraíba. Estamos na Secretaria de Saúde do Estado, a gente conversa agora com o secretário executivo, Daniel Beltrame. Secretário, eu vou pedir já pro senhor começar explicando pro pessoal de casa que proposta é essa, se foi colocada, né, como proposta, se já está encaminhada pra que ela seja executada. Boa tarde. Anny, boa tarde, Almeida, você que está conosco, boa tarde também. Secretário-Geraldo Medeiros esteve ontem com o ministro Marcelo Queiroga em Brasília. A nossa proposta é que, da mesma forma como foi feita na cidade de Serrana, no estado de São Paulo, com a vacina Coronavac, na cidade de Botucatu, com a vacina AstraZeneca, também no estado de São Paulo. E agora, pela primeira vez na vanguarda, em uma cidade fora da região sudeste do estado de São Paulo, pra não precisar ser as três em São Paulo, né, estamos propondo que, lá na ponta, no extremo do Alto Sertão, em Sousa, capital da nossa terceira macro-regional de saúde, nós pudéssemos fazer um estudo de efetividade, que é quando a vacina vai ser usada em toda a população, então, um estudo de efetividade global, que se chama, pra toda a população de Sousa, a estimativa de 69.444 pessoas, todos acima de 18 ou 16 anos, porque a Pfizer tem uma autorização pra fins de pesquisa, e nos Estados Unidos pra ser usada, acima de 16, a ver como vai ficar o protocolo, pra que essas pessoas pudessem ser vacinadas. Óbvio que nós não revacinaremos quem já foi vacinado. Seria uma estimativa, alguma coisa, entre 45 a 50 mil pessoas a serem vacinadas, né, esse estudo amostral, faz as testagens, vacina todo mundo, testa depois, pra gente ver como que a vacina tá protegendo as pessoas, a vacina Pfizer não fez isso ainda na América Latina, seria uma oportunidade, então, nós fizemos uma proposta pro Ministério, que alcança, obviamente, também o laboratório, e o Ministério vai fazer a apreciação dessa proposta, pra que nós pudéssemos conduzir esse estudo de análise de efetividade global e soroprevalência da Covid-19 aqui na Paraíba. Nossa, que interessante. Portanto, Erli, você aí de casa, é uma proposta que vai ser avaliada pelo Ministério da Saúde, mas que tem todas as condições de fazer aí um grande avanço nesse processo da pandemia, porque nós estamos, inclusive, aprendendo a lidar com essa pandemia. As duas doses, né, a imunização, ela é fundamental, mas ela não garante que a pessoa não vai ser contaminada, isso é importante de ressaltar, e a gente reforça isso porque há uma descrença de boa parte da população em relação à imunização, mas é o único caminho. Não há dúvida nenhuma. A vacina é a nossa estrada pra dias melhores em comparação aos que nós estamos vivendo hoje. Então, só lembrar, isso não está aprovado pelo Ministério da Saúde ainda, a Paraíba está se preparando para dar conta de fazer um esforço desse, nós temos certeza que estamos preparados para fazer, aguardando uma posição do ministro Marcelo Queiroga e uma eventual aprovação para que a gente possa fazer numa cidade do sertão brasileiro, um sertão paraibano, uma análise dessa de efetividade de vacina, com uma vacina diferente que não foi feita no país até ainda, que pudéssemos fazer com a Pfizer. Lembrando que Souza é uma das 10 cidades paraibanas que já vacina com o Pfizer, então é o encontro ideal para esse momento. E lembrar também que a Paraíba tem aí uma postura de vanguarda em relação à imunização no país, como, por exemplo, para novos grupos prioritários. Você viu aí que inclusive já falamos sobre o início da imunização dos trabalhadores do Porto de Cabedelo, parece que no município de Bahia hoje já teve os trabalhadores de um presídio, que puderam também hoje iniciar essa vacinação. Como é que está sendo feita essa organização? Então, com esse novo lote de 101 doses, 101 mil doses de AstraZeneca que chegaram, começa então de novo uma etapa de doses, primeiras doses, avançando no grupo de comorbidades, agora pelo menos 47% das pessoas desse grupo já seguem como vacinadas. Os aeroportuários, vacinas para as pessoas que trabalham nos aeroportos, especialmente Bahia e, especialmente Campina Grande, a vacinação de 78% deles, 100% dos trabalhadores de áreas portuárias, no caso do Porto de Cabedelo. Então, nós cumpriríamos essa tarefa a partir de então. No caso dos aeroportos, Bahia e Campina já enviaram essa relação desses trabalhadores? Isso. Isso ficou ao encargo da operação da autoridade aeroportuária, que no caso é uma concessionária. Essas informações já existem desde o início do PNI e foi com isso que o Ministério da Saúde se baseou para o encaminhamento de doses para a execução a partir de hoje. Para as pessoas privadas de liberdade aqui da capital, vocês também já têm uma estimativa? Então, essa população também está estimada, ela está organizada, ela é uma etapa próxima. Cidades que estão caminhando com algumas doses de vacina, como João Pessoa, já começam também a alcançar. E aí, isso vai ficar a um encargo compartilhado, tanto dos municípios quanto do Estado, para a cobertura dessa população. Perfeito. Secretário, só para a gente finalizar, aproveitar a sua presença aqui para falar sobre situação geral da pandemia aqui no Estado. A gente tem um dado aí preocupante em relação aos últimos dados. Ontem, a Paraíba, no último boletim, registrou mais um recorde de internações nas últimas 24 horas, 112 internações. Vocês estiveram no sertão do Estado, que parece que é a região mais crítica nesse sentido. Como é que nós estamos nesse processo? Estamos atravessando um momento extremamente difícil. Esse volume de internações mostra como a gente se descuidou, como a gente baixou a guarda. E é exatamente o que você não pode fazer. Olha, tivemos um crescimento de quase 11% na participação das pessoas entre 20 e 49 anos nas internações, tanto nos serviços públicos, mas também nos serviços privados. Você não precisa encarar o vírus de frente. A doença é uma doença evitável. Você precisa se proteger em momento de máxima atenção. Precisamos cada um fazer a nossa parte para não ter que passar momentos duros, difíceis, como a gente enfrentou em março. A gente acompanha, inclusive, o trabalho da regulação, que funciona 24 horas por dia. E muitas vezes aquele paciente precisa de uma internação urgente, mas a regulação tem que fazer o seu papel de colocar esse paciente no local correto para aquela demanda da saúde dele daquele momento. E o Estado tem feito, inclusive, um esforço para a abertura de novos leitos acompanhando essa sequência de caras. Isso. Nessa peregrinação pelo sertão, são mais 24 leitos a serem ativos entre Cajazeiras, Sousa e Patos, fortalecendo a capacidade de resposta da rede. Hoje, até as 19 horas, ativaremos mais 10 leitos de suporte respiratório no Hospital de Trauma, Senador Humberto Lucena, aqui em João Pessoa, fazendo o esforço possível para a ativação de leitos. Mas você precisa lembrar, não é só uma questão de ter a cama, de ter o ventilador, de ter o monitor e de ter os remédios para utilizar. Temos profissionais de saúde, estão trabalhando há mais de 14 meses. Você sabe também que 60% dos profissionais de saúde são mulheres, mães, irmãs, primas, avós, tias, que estão há 14 meses com dificuldade de voltar para casa, preocupadas, como é que volta para o conforto e para o aconchego da família, tendo trabalhado 12 horas numa unidade de terapia intensiva, numa enfermaria com Covid. Você já imaginou o tamanho desse sacrifício? Então, se elas conseguem, a gente também pode fazer um sacrifício menor. Você usa a máscara, convive apenas com quem você mora e com quem você trabalha com segurança e, no mais, fica protegido. Secretário, muito obrigada, Erli. O recado já foi dado, agora é cada um de nós fazer a nossa parte. Obrigado, Anny. Agradeço, secretário, mais uma vez. Por que vai ser feito na cidade de Sousa? Porque assim eu espero que faça. Para que a gente possa conhecer um pouco mais o vírus. Nós estamos há 133 dias do primeiro vacinado no Brasil. A gente não sabe a eficácia da vacina porque a gente não tem um ano de ciclo de vacinação. A gente não sabe o tempo, por exemplo. A gente toma vacina hoje, com quanto tempo eu tenho que voltar a tomar vacina? Eu vou precisar voltar a tomar vacina? E lá na cidade de Sousa vai ser feito isso. Que onde eu espero, né? Que deve ser a espera da ciência aí. Que as mortes, pelo menos lá na cidade de Sousa, caia bruscamente. E é assim que a gente espera, tá? 12h37. Agora, deixa eu falar pra você que ontem eu falei com ela.